1. Gênesis capítulo 13 Abrão saiu do Egito e subiu para o Negebi, junto com sua mulher, com Ló e com tudo o que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Negebi, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abrão havia construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo, surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e os de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então, Abrão disse a Ló. Não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste, de onde estavam, partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim, Abrão continuou na terra de Canaã e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão. Olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vai e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebron e se estabeleceu junto ao bosque de Carvalhos, que pertencia a Manre. Ali, construiu um altar ao Senhor.